Olá violonistas, sou o professor Cássio do Instituto da Cheia de Música e hoje vou falar sobre cuidados com o violino. Para o bom funcionamento do instrumento, é preciso ter certos cuidados. Um deles é fazer a manutenção diária após os estudos para mantê-lo sempre limpo em condições de uso. Também existe a manutenção anual, isto é, levar para um doutier para verificar se o instrumento está em dia. O acessório mais indicado para limpeza é um pano de algodão, assim, pois não arranhará o venice do violino e também serve para tirar resina do breu. Essa resina é produzida pelo atrito da crina do arco na corda e um certo tempo, sem limpar a resina, irá grudar do violino, deixando um pouco opaco essa região, tendo que comprar um removedor de breu. Como limpar? Com um pano de algodão, limpar com suavidade o tampo e o fundo do violino, sem movimentos bruscos para não estragar o verniz. Limpar embaixo do espelho do violino, porque sempre fica um pouco de breu. E também o espelho, que contém muita sujeira e gordura das nossas mãos. Algo importante é limpar as cordas para não ficar com o som estridente ou sujo, utilizando sempre uma flanela. Irá soar um som chato, como este. Evite pegar o violino pelo corpo, pois o ácido úrico também pode estragar o venice, através da oxidação. Com o uso frequente do instrumento, é aconselhável olhar sempre o cavalete, pois com a pressão das cordas, ele poderá entortar. Caso estiver torto, deixá-lo o mais reto possível. Se não tiver mais jeito, entrar em contato com o luteiro. As cravelhas devem estar sempre bem firmes para segurar a afinação. Caso esteja caindo a afinação, é aconselhável passar grafite, de lápis mesmo. Isso deixará mais fácil de manusear e firme. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. Mande suas dúvidas e sugestões. Até a próxima! Acho que eu tô muito sério, cara, né? Tipo assim, sério. Para, cara! Tô sério demais, né? Não, não, não. Agora fala o que pode. Tchau!